Música E hoje estou aqui graças a Deus contemplado com um ano tão feliz da minha vida Talvez tenha sido o ano mais importante da minha vida E eu queria aproveitando mandar um abraço carinhoso, apertado a todos os meus eleitores Que em mim depositaram seus votos e a toda a população do Recife e do Pernambuco e do Brasil E queria desejar um feliz ano novo e que o ano que vem seja muito melhor do que esse Com muita saúde, com muita paz e acima de tudo com muita alegria O ex-vereador Gilberto Luna faleceu no mês de julho aos 78 anos Ele era pai do vereador Aerto Luna e sua memória foi lembrada no plenário pelo filho e pelos colegas Aerto Luna fez vários agradecimentos aos amigos, governador, prefeito do Recife Secretários, taxistas e vários parlamentares que compareceram ao velório do pai No momento de dor, os verdadeiros amigos aparecem E vi que tenho muitos amigos Gostaria de agradecer a cada um de vocês Que compareceram ao velório e ao enterro Os que ligaram, os que enviaram flores e telegramas Tudo isto foi muito importante no momento de dor Quero agradecer também ao presidente da casa Meu amigo Vicente Andergrumes Que não mediu esforços e deixou esta casa ao nosso dispor Com um serviço impecável Ao cerimonial, meu muito obrigado Toda a atenção dada a mim e a minha família foi muito importante Vocês nos deram carinho e palavras amigas quando mais precisamos Falou ainda do orgulho em ser filho do ex-vereador Gilberto Luna Agradeço a toda a imprensa Que noticiou a morte de Gilberto Luna Respeitando a dor da família E enaltecendo a sua trajetória política Deus preparou o melhor dia para levar Ou receber Gilberto Luna Que foi no dia de São Cristóvão Padreiro dos motoristas Dia municipal do taxista Então tudo são mensagens de Deus Eu não acredito, quem tem fé não acredita em coincidência Então foi uma providência e foi uma graça alcançada Por ele de ter ido à casa do pai No dia mais importante da vida dele Gilberto Luna dedicou muito E amou muito esta casa Amou muito o trabalho E amou muito tudo que sempre fez Fez tudo com muito amor e muita dedicação Gilberto Luna foi um grande guerreiro Um homem sábio Nos mostrando que em 26 anos de vida pública Não fez inimigos E sim verdadeiros amigos Ao meu pai Muito obrigado Por ser este exemplo de pai Avô Irmão Esposo Sogro Bisavô Político e amigo Sua bênção E fiquem com Deus Presidente da casa O vereador Vicente André Gomes Lembrou que iniciou o mandato Junto com Gilberto Luna E destacou as qualidades do ex-vereador Recife teve um verdadeiro representante Essa casa perdeu um grande amigo Há quatro ou cinco meses atrás Ele esteve conosco aí no buraco frio E evidentemente nós relembramos uma série de coisas Quando depois fui ao seu escritório em Boa Viagem E ele contou histórias Inclusive de meu pai É uma tristeza Mas é um orgulho Viver com seu pai Foi uma convivência extremamente saudável A casa José Mariano A Câmara Municipal do Recife Dentro de sua extrabécula Tem sem sombra de dúvida Uma referência histórica Do grande homem Que seu pai representou Para a cidade do ex-vereador Já o vereador Luiz Eustáquio Ressaltou o trabalho de Gilberto Luna Junto aos taxistas Essa categoria É uma categoria que tem vitórias E reconhecimento Por conta de pessoas sérias Que estão à frente dele E defendendo nessa casa Seus direitos E eu vi isso no teu pai E pude aprender um pouco O que se faz aqui Como é que você consegue negociar Discutir espaços Para as pessoas Que tanto precisam Que são representadas E para que elas sejam vitoriosas E com simplicidade Com tranquilidade Ele sempre fez isso E aprendi muito com ele A vereadora Priscila Krause Lembrou o ex-vereador Como uma pessoa doce e serena E disse ainda Que Aerto Luna Tem um temperamento Parecido com o pai Eu vi também Muita coisa em comum Entre vocês Vocês se parecem muito Se parecem muito Na decência Se parecem muito No compromisso E se parecem muito Nessa doçura Nessa afetividade Na serenidade Na forma De tratar as coisas Os assuntos E as pessoas E eu tenho certeza Que vossa excelência A vida toda Se espelhou muito E só se orgulha Do pai que teve Aliás do pai que teve Não Do pai que tem Porque o nosso pai Deus leva Mas ele sempre fica Ele sempre fica Conosco Numa presença Quase física Tenho certeza Que essa É a sensação Quando as pessoas Que nós amamos Partem Eu acho que A sensação que fica Deve ser Deve ser essa Então vossa excelência Receba Toda a minha Solidariedade Todo o meu carinho Toda a minha Amizade Vários parlamentares Também elogiaram O ex-vereador Gilberto Luna Não estou aqui Trazendo pêssemos Mas parabéns Por ter convivido Com Gilberto E dizer que Essa casa Fica Mais vazia Com a sua ausência Que mesmo Ele não sendo parlamentar Mas ele sempre Circulava Aqui conosco Sempre nos aconselhando Sempre participando Do dia a dia Da casa Portanto Eu quero Trazer um abraço Já dei naquele dia Mas repeti-lo E dizer que conte Conosco aqui Para superar Esses momentos Que vossa excelência Está vivendo Vossa excelência É também Na mesma linha Que ele Justo Honesto Sério Amigo Um articulador Muito bom E nós Sempre tivemos A linha De companheirismo Nessa casa E pretendo Continuar Mantendo a relação Com o Gibinha Livendo Como o meu amigo Que sempre Para mim Será uma amizade Não só da política Mas que se estenderá Para fora da política Que vossa excelência Segue a mesma linha dele O mesmo sangue De seriedade Honestidade E companheirismo E muitos vereadores Se solidarizaram Com Aerto Luna Eu recebo Meu grande abraço Nesse momento De dor Nesse momento De necessidade De a gente Estar perto Dos amigos Para que a gente Supere isso E tenha Como Priscila falou A companhia Do pai Do ponto de vista Sentimental Do ponto de vista Afetivo Ele jamais Sairá Do seu lado Quando você vai Tomar uma decisão Importante Você vai escutar Aquela voz No mesmo tom Que ele usaria Quando ele estava aqui Presente fisicamente A vida é mesmo Uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho É bom Ninguém jamais morreu Então eu tenho certeza Verador Aerto Luna Que vossa excelência É o espelho Do seu pai Com a sua presença Com o seu modo de ser Com a sua amizade Com o seu carinho Com o seu espírito público Você representa E deixa vivo A mensagem E a imagem Do seu pai Cada um de nós Somos um pouco Daquilo Que nós aprendemos Com a nossa Com a nossa família Sobretudo com os nossos pais E eu tenho certeza Que na política Você tem Alguém que te faz Refletir Alguém que te fez Referenciar As tuas atitudes As tuas Compromissos As tuas convicções Eu sei que Além do apreço Que vossa excelência Tem na condição Dos filhos Tem também Um apreço enorme Na condição De ter tido O seu pai Como referencial Na política E na atividade Parlamentar Então quero aqui Prestar minha homenagem Ao meu chará Gilberto Alves de Luna Mas em seu nome Dizer que Essa casa continua A estar bem representada Por sua família Você é alguém Que tem O reconhecimento De todos nós Vereadores Acreditando No nosso Deus maior Acreditando E confiando Na vida eterna A gente Sente Essa saudade Mais tranquilizada Na certeza Do amor maior Do pai E acreditando Na misericórdia divina E sabendo Que nós temos Uma mãe no céu Também Que está Consolando E confortando A todos nós Então eu deixo Para vossa excelência O meu abraço A minha solidariedade E minha grande emoção Diante desse momento difícil Que eu acredito Que vocês estejam enfrentando Mas fica o amor O amor fica Sempre Encontro Em vossa excelência Muitas dessas qualidades Que eu escutei De seu pai Tenho certeza Que para nós Vereadores Hoje à tarde Esse momento É um momento De formação De sugestão De conduta Nessa casa E nessa responsabilidade De representar O povo do Recife E seu pai É responsável Por essa contribuição Por essa formação Notamos que ele Continua Vivo Com os seus exemplos Com o seu testemunho Através Da sua pessoa Sei De sua caminhada Na igreja Da sua Esperança Em Jesus Cristo E essa Dor e alegria Muito próxima A dor da cruz A alegria Da ressurreição Que faz A gente Renovar Essa fé Em Jesus Que faz a gente Renovar A esperança Da promessa dele Que ia preparar Um lugar Para a gente Que faz a gente Conceber Da alegria Isso me ocorria Recentemente Da alegria Do pai De receber Um filho Como Como seu pai De receber Em seus braços E a alegria Do seu pai De voltar Para a casa Do pai Essa é a nossa Fé cristã Esse é o exemplo Também de parlamentar Que ele nos deixa Já o vereador Raul Jungmann Disse que vai sugerir Uma reunião solene Na câmara Em memória Do ex-vereador Do Recife Vou requerer Uma sessão solene Em memória Desta casa Pela obra Pelo que fez Pelo que representou Para a cidade Para o sindicalismo Para os taxistas Para a comunidade O senhor Seu pai Que tem em você Sem a menor sombra De dúvida Sem a menor sombra De dúvida Uma belíssima Uma belíssima Representação De tudo aquilo Que ele foi Para todos nós O ex-vereador Gilberto Luna Faleceu no dia 25 de julho Por falência Múltipla dos órgãos O velório Reuniu no plenário Da câmara Familiares e amigos Natural De Belo Jardim Agreste do estado Ele exerceu Seis mandatos Como vereador Do Recife E teve também Ampla atuação sindical Junto a categoria Dos taxistas De Pernambuco Gilberto Luna Era casado E teve cinco filhos Um dos quais É o vereador Do Recife Aerto Luna Na ocasião A casa decretou Luto oficial De três dias Eu desejo a todos vocês Um 2014 com muita paz Com muita saúde Com muitas conquistas E realizações Que não foram feitas Que não foram conseguidas No ano de 2013 E que Deus possa Abençoar todos nós E possamos juntos Que em 2014 Caminhar Para um Recife melhor A seguir A audiência pública Discutiu formas De construir Uma cultura de paz No bairro de Santo Amaro É num instante E aí E aí